Nenhuma novidade aqui no que eu vou falar pra vocês, mas o New World, aquele jogo MMO e tal, não sei o que, perdeu já metade dos jogadores, tá? Antes de comentar eu vou ler o que tá falando aqui, ó. Na primeira semana o jogo registrou mais 400 mil jogadores e no primeiro dia de outubro conseguiu ultrapassar o pico de 900 mil jogadores, tá? Só que no momento atual o New World ainda está sendo jogado por 400 mil jogadores e o valor mínimo de jogadores está com 135 mil. Os números do New World ainda são excepcionais, mas certamente caiu bastante. Mas isso é uma coisa muito comum, né, galera? É muito difícil um jogo ter uma hype gigante antes do lançamento, que era o caso do New World, e manter os números do lançamento. É praticamente impossível. A não ser que o jogo seja insanamente maravilhoso e todo mundo se apaixone por ele, o que é muito difícil, porque as pessoas gostam de coisas diferentes. Não consegue se manter. O trabalho que a empresa tem que fazer é segurar o máximo dessas pessoas que vieram pra conhecer o jogo, porque tiveram exposição ao jogo. Então assim, viram o jogo e a empresa tem que segurar essas pessoas lá o máximo que ela puder. Perdeu bastante. Mas ainda assim são números bem altos. Mas é uma coisa comum, na verdade. Por último, eu vou Empire никогда um jogo. Como é que eu vou pegar? Aqui tudo eu vou pegar. Aqui é que eu vou pegar.